E aí seus bola gato do caralho Mano se não é inscrito no canal já se inscreva que aqui é canal de react com sinceridade Eu conto história também, faço um monte de outras coisas aí, beleza? Já deixa o like, vamos... é isso aí, é isso aí, tô com preguiça Bom, eu nem ia gravar vídeo hoje, mas eu vou gravar porque tão me mandando um moleque aqui Que fala que ele é a reencarnação do Raul Seixas E eu sou fã de Raul Seixas, então vamos ver se esse moleque canta mesmo bem Se ele é igual ao Raul Seixas, não sei o que Reage aí o cara, canta igualzinho ao Raul Seixas Vamos ver se ele canta igualzinho ao Raul Seixas Se cantar mal, eu vou falar, hein, mano Vou falar, falo mesmo Quem desce aqui comigo não, pô Raul Seixas, o cover mais perfeito, reencarnação Não acredito muito em reencarnação, você acredita? Eu não acredito, mano, não acredito Não sei, não acredito não Eu acho que morreu, acabou Mas vamos ver, vamos ver Tô até com medo de clicar e ser uma merda Vamos ouvir, vai Bom, se você tá vendo isso, é porque finalmente eu consegui gravar esse vídeo É... Meu nome é Rodrigo, tenho 17 anos, sou aqui do oeste do Paraná Só pelo jeito dele falar já parece o Raul Seixas, né? Será que ele não imita o Raul Seixas? Tô aqui pra gravar o meu cover de Metamorfose Ambulante Do Raul Santos Seixas, certo? Espero que vocês gostem Bora lá Tô aqui pra gravar o meu cover de Metamorfose Ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe passo amor Eu sou um ator Esse merece tudo Ele voltou o Raul Seixas Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou E tem um coração E eu sou um ator Eu sou um ator Do que ter aquela velha opinião formada Sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada Sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada Sobre tudo Tô conseguindo nem falar, mano É muito igual É inacreditável É muito parecido A única diferença é que eu acho que a voz do Raul Seixas é mais grave Mas... Não, mas é muito igual É muito igual, velho Tô vontade de ouvir outra aqui Eu não tenho palavras, velho Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Pra vídeo assim eu não tenho palavras, tá ligado? Eu não sei o que dizer, tá ligado? Tipo... Pra mim ele é o clone do Raul Seixas É isso aí, velho Eu não sei nem o que falar, não Eu sou fã do Raul Seixas Não sei nem o que falar Deu vontade de ouvir de novo, vou desligar aqui Vou ouvir de novo, vou ouvir tudo que tem aqui desse carro agora Vou ouvir tudo que tem aqui, velho Se inscrevam aí, deixa o like Valeu Tchau Tchau Tchau